No sonho, eu acabo espremido por um monte de gente dentro de uma lata de sardinha. Isso é ônibusfobia. E a cura é ganhar no Vale Sorte. Domingo tem 5 mil. Duas bis. Mais duas bis. Além de um Corolla no quarto prêmio. 10 giros de 1.500 reais. Corre, porque só ganha quem compra. Compre Vale Sorte e cure-se também da ônibusfobia.